Música Ê mulher, vão pra onde se arrume comigo, cabelo, make, look, empoderamento, roupa queimada e trucão Então bora comigo que você vai ver tudo isso nesse vídeo aqui Eu gravei esse vídeo pro encontrinho lá de Recife não, de Maceió E eu mostrei minha maquiagem, alguns truques que eu uso nos looks E bati um papo com vocês também sobre algumas neuras que eu tava superando nesse dia E assistindo até o final pra entender sobre o que eu tô falando E gente, eu sou uma péssima dona de casa, vai eu, linda e plena Não, vou colocar o colete por cima pra não queimar o vestido Porém gente, eu não sabia que tinha alguma suzeira no ferro de passar roupas Algum plástico derreteu no ferro e simplesmente transferiu pro colete Eu fiquei desesperada Porque não tinha outra roupa, só tinha lavado essa roupa pro encontrinho Por sorte não queimou o colete Só foi o plástico que transferiu pro colete e deu pra tirar rapidinho Deu pra salvar E aí amor, banho normal, todo mundo sabe como é que tomou banho Ah, uma dica, eu lavei essa melissa com pasta de dente, tá? Já fica aí a dica pra você que deixou sua melissa ficar encardida Pasta de dente limpa muito bem se for branca E essa água de coco de Skaf, gente, amou no coração Eu tô viciada em revitalizar o cabelo com essa água de coco Que dá um brilho no cabelo sem pesar E assim, sério, o brilho é surreal E pra revitalizar algumas mechas que se soltaram Eu usei esse creme, esse levin Da linha de Argan Que eu tô louca pra deixar a linha inteira Mas eu já deixei o levin e amei demais E aí o trucão pra quem tem o difusor Mas não encaixa no secador Eu fico segurando assim nas pontas Pra poder não soltar E esse truque de bater o secador sem o difusor no final É ótimo pra dar volume na raiz Então já pega essa dica, amor E vira o leãozinho aí na sua casa Gente, desculpa, eu tô falando rápido, né? Porque eu tô muito empolgada E aí, gente, eu sempre como no hotel Quando eu vou fazer encontrinho Porque se for pro restaurante, almoçar, nananã Eu prefiro comer dentro do quarto mesmo Assim, pra mim a melhor hora do dia é comida Porque comer é vida E eu aproveito pra ver os vídeos novos que eu lancei Sim, eu assisto meu próprio vídeo Respondo comentários Doutorante sempre bom, né, amigues? Não vamos esquecer E a parte da make Eu comecei fazendo a make preparando a pele Esse hidratante pra ele dos olhos Eu aprendi com a Fabiana Gomes da MAC Dizendo ela, clarei as olheiras Bom, vamos testar Primer, eu sempre misturo um primer ou outro Aprendi isso com a Marina Saad Um pra fechar os poros E um pra tirar oleosidade Esse corretivo Naked da Ruby Rose É assim, amor no coração Amo muito Sabe quando é corretivo baratinho? Pode investir nesse E é sempre bom dar uma sentadinha com a esponja depois Essa base é estuda fixa MAC Eu comprei ela só pra evento Eu uso ela só pra encontrinha em eventos Porque ela dura muito na pele E eu uso bem pouquinho dela Porque ela é bem pesada Então se eu boto menos quantidade Ela fica mais leve E esse pó translúcido Pra fazer a técnica baking Da NYX Mas eu tive a impressão que ele estourou no flash Eu vou testar outras vezes Depois eu conto pra vocês E esse blush da Harmony Que eu ganhei da MAC também Eu fiz um côncavo marrom com ele E aí Esse negócio da sobrancelha É aquele que eu mostrei no vídeo De comprinhas recebidos E favoritos Que pra crescer Os peles na sobrancelha Aí eu fui usar esse pigmento Só que eu achei ele muito fraquinho Muito simplesinho Que é um negócio mais pan E aí eu apliquei Um da Eudora por cima Uma sombra em creme Da Eudora por cima Pra potencializar mais E espalhei com o pincel normal Porque ela dá um acabamento Meio que metalizado na sombra Sabe? E aí amor Delineado Porque assim Minha marca registrada Trucão Se você borrar o rabinho Do delineado Eu errei Não queria fazer um tão grande assim Eu tirei só o rabinho E refiz Aquela olhada de longe Pra ver se tá certo E fui fazendo Na graça de Deus Esse iluminador stick Da Vult Tava louca pra testar Eu tô aprendendo ainda A usar ele Porque se passar direto no rosto Eu sinto que Tira a base de baixo Mas com o pincel Eu acho que ele fica bem sutil Eu gostei da aplicação dele Do efeito dele É muito, muito, muito bonito Mas eu sou a rainha do iluminador Já mostrei todos os meus favoritos Aqui pra vocês No vídeo Vou linkar aqui pra vocês Eu sempre boto um creme por baixo E um em pó por cima Pra quem quer saber quais iluminadores eu uso Eu já ensinei quais eu uso E como usar No último vídeo aqui no canal também E aí eu fico daí testando vários batons Acabei usando um coralzinho da NYX Que eu nunca lembro o nome dos batons, gente Porque eu não olho Eu só pego batom e uso Eu nunca olho o nome do batom E aí uma dica Pra você que vai viajar É colocar os seus acessórios separadinhos Porque na hora que você for vestir Fica muito mais fácil de encontrar Gente, só uma observação aqui Preciso comentar isso pra vocês Não sei se eu vou dando vontade de comentar É a primeira vez que eu vou usar Um macaquito desse jeito Um decote assim Eu odeio não, né? Tô me influenciando Eu odiava esse meu buraquinho aqui Tá vendo? Porque ali desse eu ter pouco peito Eu tenho esse buraco aqui E eu não usava roupas Que me mostrassem isso E esse vestido Eu achei lindo Esse macaquito E eu pensei Por que eu não vou usar Só por causa disso? Então Esse look É A minha prova de empoderamento Pra mim mesmo Meu teste De autoestima Porque eu estou me sentindo bem Com esse buraquinho aparecendo Então se você também Nesse buraquinho Bota ele pra jogo Porque O que a gente vai fazer? Eu nasci com ele E comprei isso Então se você também tem esses negros Com seu corpo E tá se conhecendo Já deixa seu like aí Pra me apoiar Porque gente Eu tô meio tenso De usar essa roupa Mas tudo bem Bora lá E esse truque das pernas Mas pra dar aquele glow Aquele brilho Aquele efeito de perna Mais marombada Se alguém disser que eu uso Isso eu nego Então fica Só segredo de amiga mesmo Porque as inimigas Não vão ver até o final do vídeo Só amiga que é amiga Que fica até o final do vídeo Se você assiste até o final Comenta em hashtag Amiga que é amiga Vê até o final Compartilha esse vídeo Se ele foi útil pra você Manda pra aquela sua amiga Que pegar umas dicas também Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Até amanhã né Meio dia Beijo Tchau Tchau Tchau